Oi gente! Então, antes de começar, se inscreva no meu canal, deixa o like, aperte o sininho e roda a vinheta! Então gente, antes de eu começar com a receita, que é uma receitinha de carne, a carne cupim de boi cozinhada, antes de eu começar a ensinar, se chegar, gente, a 200 inscritos no meu canal até o 16 de outubro desse mês, gente, a data do meu aniversário, 16, eu tô preparando, se chegar e eu tô vendo, preparar um vídeo muito especial, gente, avisando que não vai ser aqui dentro de casa esse vídeo que eu tô começando a fazer dentro do Juazeiro, num lugar que é muito conhecido por as pessoas, só digo isso, é muito especial que eu vou fazer esse vídeo, tipo, esse canto eu nunca conheci, moro aqui dentro do Juazeiro, nunca conheci, vou conhecer no dia do meu aniversário, que eu vou visitar, só isso, visitar, e é muito conhecido aqui no Juazeiro do Norte e no Brasil, todo esse lugar azul. Então, gente, e vamos à receita agora. Então, gente, como eu falei pra vocês, ó, cupim de boi, eu já escaldei e já lavei com vinagre, agora eu vou colocar na panela de pressão. Então, gente, já tá na panela de pressão. E aqui já tá os temperos que eu cortei, alho, pimentinha, cebola, aquelas cebolas de folha, pimentão, tomate e o ento. Agora eu vou despejar dentro da panela. Então, gente, ó, o sal, vou despejar. Então, gente, o colorau, vou despejar. Agora, gente, eu vou adicionar um pouquinho, uma colherzinha, vocês podem medir, mas eu já sei o tanto, um pouquinho de óleo. Então, gente, ó, já mexi os temperos, misturei com a carne. Agora eu vou colocar no fogo, um pouquinho embaixo, pra pegar os temperos, refogar. E depois eu adiciono a água. Então, gente, ó, como já tá refogado, agora eu vou adicionar a água, pra esperar frever a água pra eu colocar na pressão. Então, gente, já adicionei a água, ó, como vocês podem ver. Agora, só vou esperar frever pra eu colocar na pressão. E quando terminar de cozinhar, eu trago como está cozinhado, assim, gente. E quando tiver cozinhada a carne, eu vou adicionar a batatinha dentro da carne. Ah, eu deixo mais um pouquinho pra cozinhar com a batatinha pra comer. Então, gente, olha como ficou o resultado da carne. Ó, bem molinha. A batatinha também, ó. Então, é isso, gente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da receitinha que eu ensinei pra vocês. Uma carne, a carne, cupinho de boi. Espero muito. Foi feito com muito carinho, gente. E só lembrando, compartilhe meu vídeo, compartilhe meu canal pras pessoas. E peça pra se inscrever no meu canal até o 16 de outubro desse mês é meu aniversário que eu tô preparando um vídeo muito especial pra vocês. E se chegar a 200, eu posto esse vídeo muito especial aqui, que eu vou gravar aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Um canto, como eu falei, um cantinho muito especial que é conhecido por vocês no Brasil todo. E é isso. Tchau, tchau. Se você quer o melhor do meu coração você tem que ver o bom em mim